Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuso Horizon 5 e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Fuso Horizon 5 para você que é iniciante, beleza? Então não perca tempo e se inscreva no canal. Olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto que tomou as redes sociais, principalmente para a galera que gosta de jogos de corrida. É o cancelamento que a EA fez da franquia Project Cars, que se eu estivesse lá na EA eu teria cancelado também, você vai entender porquê. Primeiro eu vi que o pessoal tinha comentado mais sobre essa divulgação, ela bombou pelo canal central, né? O pessoal lá falou que a EA matou o Project Cars, mas na minha opinião não tem nada a ver com a EA. Primeiro que a EA comprou a Codemaster, que a Codemaster que tinha comprado a franquia Project Cars, o estúdio, né? Que o Project Cars 3 foi um fracasso. Aí eu sinceramente não entendi porquê a Codemaster comprou a desenvolvedora, sendo que o jogo foi um fracasso. O 2 foi fraco, tá? Eu sei que tem muita gente aí no canal que gosta, mas vamos ser sinceros, né? Porque o que vende não é se você gosta ou não, o que vende é o nível de popularidade do jogo e ele não tinha nenhuma. Aí o que que acontece? O jogo chega com os números para a EA, depois que a EA compra a Codemaster, vai junto a esse estúdio. E a EA deve ter feito uma análise lá, viu que o nível de popularidade é baixíssimo. Eles queriam insistir com essa ideia de trazer um simuladorzão, que já é para um público muito nichado, tá? Primeiro que hoje, os caras que querem simuladorzão de verdade, eles vão focar mais no iRacing e no acento Corsa. Competizione ou acento Corsa normal. E a desenvolvedora do Project Cast 3 quer trazer outro jogo assim, desse nível de simulação, sendo que o público nichado já está nesses dois jogos aí. Eles teriam que trazer uma pegada mais força à Motorsport, mas foi tarde demais, porque eles trouxeram o Project Cast 3. Não agradou ninguém, nem a galera do Simcade agradou. Chegou mal otimizado, para PC o gráfico não é tão bonito. E é só você olhar no mercado hoje, quem é que está jogando, quem é que está criando conteúdo de Project Cast. Ou seja, a EA cancelou um projeto que ela estava vendo que não ia dar certo, eles iam tomar prejuízo. Então, eu sou totalmente favorável com o que a EA fez com o Project Cast 3, com a franquia Project Cast. Mas deixe nos comentários o que você acha sobre isso, olhando no ponto de vista financeiro, tá? Porque ninguém trabalha de graça. Olha, eu quero deixar claro aqui que eu não sou fã da EA. Eu não tenho assinatura da EA Play. Eu compro todos os jogos que eu gosto de corrida, que nem Fórmula 1, eu compro por fora. Forza Horizon, Forza Motorsport, eu tenho todos esses jogos até mídia física. Eu não tenho assinatura, mas eu não tenho nada contra também, né? Cada empresa faz o que quer. O negócio que eu quero trazer aqui para você é para a gente não romantizar as coisas. Que nem eu vi o pessoal falando que no ponto de vista deles, quando eles assistiram o vídeo da Central, falando que a EA comprou a desenvolvedora do Project Cast para destruir a desenvolvedora. Porque a desenvolvedora tinha meio que criticado a EA. Porque parece que essa desenvolvedora do Project Cast, ela já fez parte da EA. Ela saiu fora, criticou a EA, criou o Project Cast. Aí depois de um tempo a Codemaster comprou a desenvolvedora, né? Aí a EA comprou a Codemaster para depois destruir o Project Cast, a desenvolvedora. Vocês acham que a EA ia fazer uma coisa maluca dessa? Ah, vamos comprar a Codemaster, sei lá, por um bilhão, para depois a gente destruir aquela desenvolvedora que falou mal da gente. Vocês acham que eles iam fazer isso? Primeiro que quem decidiu se vender foi a desenvolvedora, a Codemaster. Ela colocou as ações dela lá para quem quisesse comprar. Meu sonho era a Microsoft Studios comprar a Codemaster, né? Para a gente ver se a gente consegue salvar o Dirt Rally, o Grid, né? A franquia Grid aí, que lá atrás era um sucesso. E hoje, meu Deus do céu, é tudo cansado esses jogos. Então, eu vi que muita gente estava defendendo essa ideia, né? Que a EA matou. Vocês acham que a EA... Vamos imaginar que o Project Cast estava em alta, dando lucro e tal. Fiquei sabendo que o Project Cast 3 tinha 200 pessoas jogando ele lá na Steam, velho. Pior de que é o Grid Legends. O Grid Legends também não tem muita gente jogando, não. Se você for olhar nas estatísticas da Steam. Mas vamos imaginar, se o Project Cast estava bombando. Vocês acham que a EA não ia querer ficar com eles? Lógico que queria ficar. Ia lançar o Project Cast 4 e rapidão, do jeito que os caras quisessem. Mas, infelizmente, a ideia dos desenvolvedores não deram certo, né? Porque lançou um jogo aí que não tinha identidade nenhuma. O Project Cast, ela estava agradando um público bem pequeno, tá? Esse público aí que gosta. Eu sei que tem muita gente do canal que gosta do Project Cast. O pessoal lá da Central também deu pra perceber, baseado no comentário da galera, que eles gostam do Project Cast. Mas é um público muito pequeno, velho. Se eles só perguntarem lá nos comentários. Gente, quem jogou o Project Cast aí? Comenta aí pra gente. Pouca gente, pouquíssimas pessoas que jogaram. Então, velho, não faz sentido nenhum a EA manter um jogo que tá um fracasso total. Aí eu te pergunto, precisa ser um gênio pra saber que o Dust Rally tá indo pro mesmo caminho do Project Cast 6? Não precisa nem ser um gênio, né? É só você jogar ou ver quem é que tá jogando, se tiver alguém jogando, o Dust Rally 5, né? Porque o Dust Rally 5 e o 4, que foi dois jogos que eu joguei por influência do Dust Rally 2 e o Dust Rally 3. Quem jogou o Dust Rally 2 e 3? Deixe aí nos comentários. É bem parecido a física com o Forza Horizon, né? Aqueles mais antigos. Tem também o Grid, Fórmula 1 lá atrás do 2013, 2014. Por quê? Porque tem desenvolvedores da cor de massa que entraram no projeto Forza Horizon em 2009. Você entendeu? É por isso que o Forza é tão bom assim. Porque tinha pessoas lá daqueles Dust 2, que a galera gostou, Dust 3, do 360, lindíssimo gráfico. E eles vieram pro desenvolvimento do Forza e muitos estão até hoje. Apenas um, que foi um dos caras mais bravos, saíram do desenvolvimento do Forza, um dos diretores. Eu acredito que foi o problema que ocorreu no Forza Horizon 5, que fez ele pedir demissão. Mas a maioria ainda está aqui no desenvolvimento, no projeto Forza Horizon, que é um sucesso, né? E o Dust Rally 5, a franquia Dust, eu acredito que ela vai acabar ainda, se continuar do jeito que está. No meu ponto de vista, que sou fanzaço de jogos de corrida, jogo jogo de corrida todos os dias. E a gente que está todo dia nesse mercado, né? Quem joga FPS, entende e sabe o que está acontecendo. Quem joga futebol, sabe também. Bem, a gente que joga jogo de corrida, a gente tem uma visão. E a gente vê que o Dust Rally 5 é um jogo que não tem popularidade nenhuma e era pra estar bombando. Mas o jogo veio muito colorido, veio muito cru, não tem nada ali, não é orgânico, não tem história. É um jogo muito mal otimizado, até nos consoles da nova geração. Então, meu irmão, se prepare, porque provavelmente o Dust Rally vai ter algum anúncio aí dizendo que ele vai ser cancelado pela EA também. E eu vou falar outra pra você. Eu acho que o jogo, eu acho que o Grid Legends, ele ainda consegue segurar a onda um pouco. Mas o Dust Rally, na minha opinião, ele está na corda bamba. A opinião de quem já jogou muito esse jogo. Eu sei que muita gente gosta de jogo de rally, mas o público é pequeno. E se não der lucro, a empresa vai tirar. Se não tiver como aí arrancar um dinheirinho ali do pessoal, não vai ficar no mercado. Isso aí é fato. Se você jogou algum Dust das antigas, faz uma análise aí, compara eles de antes pra hoje. Deixe nos comentários qual que é o melhor pra você. Eu tenho certeza que a galera vai preferir mais o Dust Rally 2 e 3 das antigas do que os atuais. Eu não estou falando do Dust mais simulador, que é o 2.0, tá? Que é um jogo bom também. E aí o pessoal vai e pergunta, como que o Forza Horizon, que foi lançado em 2012, ele está em alta até hoje? Criadores de conteúdo fazendo vídeos do Forza Horizon de tudo quanto é jeito. Se você pesquisar no YouTube agora, você quer saber uma forma se o jogo está bombando ou não? Coloca o nome dele no YouTube, coloca a pesquisa de hoje e faz a comparação com outros jogos. Principalmente canais pequenos. Você vai ver que o Forza Horizon está em alta sempre. Até o Forza Motorsport, às vezes ele está na frente do Gran Turismo. Eu estou falando do Forza Motorsport 7 de 2017. Na frente do Gran Turismo, lá na Twitch, em termos de número de espectadores vendo o jogo. Por quê? Por causa da física do jogo. Até hoje, parece que as desenvolvedoras não entenderam que a física faz muita diferença. Não adianta trazer efeitos de luzes, colocar fumacinha diferente, raios saindo debaixo do carro, asinha. Se não tiver uma física e um modo ali onde o pessoal possa competir, que nem ter modo rivais, o modo online que é muito bom, personalizado, pode trazer tudo. Se a física não for boa, o jogo vai flopar. O jogo não vai bombar. Vai durar poucos meses e depois já era. É física e sensação de velocidade. Se não tiver isso, não adianta. Você quer um exemplo do que a física é importante? Como a física é importante num jogo de corrida? Tem aquela empresa lá que até a desenvolvedora do Need for Speed comprou. Acho que faz uma parceria, a Project Unit. Acho que é assim que pronuncia. Que traz mods para o Need for Speed. Que a galera curte pra caramba. Ela trouxe um mod novo. Sabe qual é o destaque desse novo mod? Além do gráfico melhorado, que eles dão uma exagerada. O jogo fica laranja. Sabe qual é o destaque? Eles trouxeram uma física que imita a física do Forza Horizon. Você está entendendo? Eles trouxeram um mod que simula a física do Forza Horizon. Só para você ter uma ideia da importância da física no jogo. Beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou desse conteúdo. Espero que tenha gostado. Link da Overclock e meu cupom na descrição. Se quiser correr comigo, o link da Twitch na descrição. Se você é novo no canal, se inscreva na descrição. Tenho uma lista de dicas para você, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.